Em busca de união, suas palavras são necessárias Quando se busca a salvação, sempre se segue a caminhada Daquele que eu sei que é verdadeiro, ele não liga pro dinheiro Ao escutar sua palavra, ela só diz a verdade Não importa o seu género, sua razão, sua cora Deus te pode chamar de pai, ele é o teu senhor E te dá a salvação, a saúde e o perdão Ele logo irá voltar e volta embora lá pro céu Hoje é tempo de louvar a Jesus O Salvador há dois mil anos, isso agora ele ressuscitou Hoje é tempo de louvar a Deus Ainda tempo de louvar a Deus Então coa! Hoje é tempo de louvar a Jesus O Salvador há dois mil anos, isso agora ele ressuscitou Hoje é tempo de louvar a Deus Ainda tempo de louvar a Deus Então coa! Tive MW de fusão ou a pé, não temerei mal Algum placei, tu estás comigo Tua palavra me alimenta, tua glória me alenta Com minha fé posso ir além de tudo aquilo que já vi Sei que desde sempre estás aqui Dentro do meu coração, depois da briga, o perdão Não importa se tempo está ruim, nunca se afastará de mim Hoje é tempo de louvar a Jesus O Salvador há dois mil anos, isso agora ele ressuscitou Hoje é tempo de louvar a Deus Mas há tempo de louvar a Deus Então coa! Hoje é tempo de louvar a Jesus O Salvador há dois mil anos, isso agora ele ressuscitou Hoje é tempo de louvar a Deus Ainda tempo de louvar a Deus Então coa! Hoje é tempo de louvar a Deus 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 Hoje eu sei Hoje é tempo de louvar a Jesus O Salvador há dois mil anos Em sua glória ele ressuscitou Hoje é tempo de louvar a Deus Ainda é tempo de louvar a Deus tão boa Hoje é tempo de louvar a Jesus O Salvador há dois mil anos Em sua glória ele ressuscitou Hoje é tempo de louvar a Deus Ainda é tempo de louvar a Deus então corra Hoje é tempo de louvar a Jesus O Salvador há dois mil anos Em sua glória ele ressuscitou Hoje é tempo de louvar a Deus Ainda é tempo de louvar a Deus então corra Hoje é tempo de louvar a Jesus O Salvador há dois mil anos Em sua glória ele ressuscitou